A Maré Caça e Pesca é uma loja exclusivamente para o mundo pet. São acessórios, petiscos, perfumaria e uma linha completa de rações. Trabalhamos com banho e tosa a domicílio pelas mãos do profissional Marcelo Alves. Na Maré Caça e Pesca você é bem atendido e nossa equipe está pronta para lhe servir. Aqui seu pet não sabia que podia tanto. Rua Otávio Lamartine, Loja 2, Centro. Em frente a casa da embalagem, Centro de Caicó. Informações nos fones 849-9901-6869. 99980-6831.